Este é o primeiro episódio da trilogia, a Joia do Paraíso, onde eu vou falar sobre Santa Gema Galgani. Veremos a descoberta de sua fé e seus primeiros passos no caminho espiritual. Prepare-se para mergulhar em uma história extraordinária de amor, renúncia e santidade. Conheça Santa Gema Galgani, uma alma que caminhou entre nós e descobriu o verdadeiro propósito de sua vida. Você vai se surpreender com a trajetória especial dessa santa, que viveu eventos extraordinários e uma devoção religiosa profunda. Gema teve a graça especialíssima de carregar em seu corpo as marcas da paixão de Cristo, vivenciando uma conexão única com o amor redentor de Jesus. E tudo isso aconteceu em uma jornada breve e fascinante, mas muito intensa. A história de Santa Gema continua a inspirar e transformar aqueles que buscam uma experiência profunda de fé. Conhecer um pouco sobre essa alma iluminada é encontrar inspiração para seguir adiante em nossa própria jornada espiritual. Gema nasceu a 12 de março de 1878 em Camiliano, um vilarejo próximo da província de Lucca, ali na Itália. Era a quarta de oito filhos de uma família muito humilde. E logo na sua primeira infância, ela demonstrava uma sensibilidade espiritual incomum, sendo profundamente tocada pela fé e pela presença de Deus em sua vida. A família onde ela nasceu era um ambiente de devoção e fé, e isso certamente vai influenciar positivamente no caráter dessa menina. Seu pai era um farmacêutico respeitado naquela comunidade. Ele se chamava Henrique Galgani, e sua mãe era uma senhora muito virtuosa, uma dona de casa muito dedicada. Ela se chamava Aurélia Landi. Henrique e Aurélia foram imensamente abençoados com o nascimento da pequena Gema, uma menina tão desejada por eles, uma criança que trouxe muita alegria a toda a família. E Gema teve a graça de nascer e crescer, levava muito a sério as práticas religiosas, e a devoção era uma característica marcante na família Galgani. E esse ambiente piedoso foi fundamental para que Gema pudesse discernir sua vocação e desenvolvesse seu caminho espiritual. A vida de Santa Gema é um testemunho emocionante de como a fé e a devoção sinceras podem guiar e fortalecer, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Sua história nos lembra que, independentemente das circunstâncias, é possível encontrar esperança, amor e um propósito em nossa jornada. No momento do nascimento de Gema, o mundo vivia um contexto bastante difícil. A Itália, por exemplo, estava passando por mudanças profundas em vários sentidos. A Revolução Industrial, que teve início ali na Inglaterra, no final do século XVIII, se expandia com muita rapidez em várias regiões do mundo. E isso desenvolveu a indústria têxtil e também a indústria dos transportes, por exemplo. Houve uma mudança significativa na organização do trabalho, nas condições de vida da população e também nas relações sociais. O aumento da produção em larga escala acelerou o processo de urbanização, pois as pessoas deixavam as áreas mais rurais e se aglomeravam nas grandes cidades em busca de trabalho. E a sociedade italiana vê o surgimento de uma nova classe trabalhadora, uma classe que, na maioria das vezes, enfrentava difíceis condições de trabalho, além dos baixos salários. Ao mesmo tempo, a burguesia industrial experimentava um crescimento significativo, tanto em poder quanto em influência social e também econômica. Durante o período em que Gema viveu, a Itália era predominantemente católica, com a igreja desempenhando um papel central na vida das pessoas. O século XIX mostrou-se um tempo muito desafiador, tanto para o magistério da igreja como para os fiéis de uma forma geral. Porém, a própria igreja também estava passando por transformações internas, como, por exemplo, o aparecimento de um movimento chamado de modernismo, um movimento que questionava fortemente certas doutrinas e tradições da igreja. Foi com muita bravura que o Papa São Pio X desmascarou e condenou esse movimento como a síntese de todas as heresias. E a vida na cidade de Lucca certamente foi bastante afetada pelas mudanças que aconteciam no resto do país. A cidade se modernizou rapidamente e a população aumentou com a chegada de imigrantes de outras regiões da Itália, atraídos todos pela oferta de emprego. Nesse tempo, os moradores de Lucca geralmente viviam em casas tradicionais de pedras, casas que, muitas vezes, eram compartilhadas por várias gerações da mesma família. E é importante ressaltar aqui como as famílias eram sempre numerosas, não é? Geralmente, as pessoas eram praticantes da religião e participavam ativamente das atividades da igreja. Mais tarde, Lucca vai enfrentar um período muito triste em sua história, pois a cidade vai sofrer duramente com os bombardeios da Segunda Guerra Mundial e será preciso um longo processo para reconstruir a própria história. E a história de Santa Gema Galgani é um grande exemplo de superação e fé inabalável em meio às adversidades de um mundo em constante transformação. E foi com muita boa vontade, esforço e, principalmente, com a ajuda da Divina Graça que Gema enfrentou inúmeras provações e privações ao longo de sua vida. Ela lutou contra doenças, teve que lidar com perdas familiares e ainda superou com humildade o julgamento implacável da população. A verdade é que, em meio a tudo isso, Gema encontrou forças em sua devoção e conexão íntima com Deus. Podemos dizer que Gema foi uma aluna dedicada na escola do desapego, aprendendo a amar e a se importar com os mais necessitados. Seus olhos brilhavam com a busca pela santidade, uma santidade que ela acreditava ser possível para qualquer pessoa. Suas mãos se estenderam em atos de caridade e sua bondade continua a inspirar aqueles que desejam fazer a diferença nesse mundo. Não há dúvidas de que Gema foi uma menina muito querida e desejada por toda a sua família. Todos queriam, de alguma forma, participar de sua história. A escolha do nome da criança, por exemplo, é algo aparentemente simples. Foi, na verdade, um acontecimento que movimentou até mesmo aqueles parentes mais distantes. Surgiram várias e calorosas sugestões de nomes, mas ninguém chegou a um acordo. No ano do nascimento de Gema, que é 1878, dois fatos importantes marcaram a história do mundo. Porque foi naquele ano que o rei Humberto I, da Casa de Sabóia, assumiu o trono italiano. E foi também neste ano que o mundo despediu-se com tristeza de sua santidade, o Papa Pio IX. Ele que teve um dos pontificados mais longos da história e notabilizou-se pela definição solene do dogma da Imaculada Conceição, em dezembro de 1854, em sua bula Inefábilis Deus. E o avô de Gema, o senhor Carlos Galgani, queria homenagear esses dois personagens históricos. E por isso ele sugeriu que a menina se chamasse Humberta Pia. Mas o senhor Maurício, que era o tio paterno da recém-nascida, pensava bem diferente, não é? Foi ele quem escolheu e venceu a disputa pelo primeiro nome da menina. Maurício dizia que a menina se parecia com uma joia preciosa, um diamante raro. Por isso ele deu o nome de Gema. Esse é, na verdade, um apelido medieval italiano que significa joia ou pedra preciosa. Curiosamente, esse era o nome da senhora Gema di Manetto Donate, que foi a esposa do famoso poeta italiano Dante Alighieri. Porém, a mãe de Gema, a senhora Aurélia, não gostou nem um pouco desse nome, não é? Pois ela sonhava para a filha um nome de santa. E até onde ela sabia, não havia nenhuma santa com esse nome no martirológio romano. Mas o padre da aldeia, o senhor Olivo de Nelly, conversou com Aurélia e pediu que ela tivesse paciência, pois a filha poderia se tornar, quem sabe, não é? A primeira santa com esse nome. Afinal, a menina também recebeu o nome de Maria, que era para homenagear a mãe de Deus. Finalmente, a questão do nome ficou resolvida e a menina foi batizada e registrada como Gema Maria Humberta Pia Galgani. O casal Henrique e Aurélia teve oito filhos, dos quais apenas sete são identificados. Guido era o mais velho, nasceu em 1871. O segundo era Heitor, que nasceu em 1873. Gino nasceu em seguida em 1876. Gema nasceu em 1878. Antônio nasceu em 1880. E Ângela nasceu em 1881. Depois nós temos Júlia, que é a caçula, nasceu em 1883. O senhor Henrique sempre valorizou a importância de investir na educação dos seus filhos, principalmente a educação espiritual, pois ele entendia que, como pai, tinha a responsabilidade de orientar sua família em direção à eternidade. Assim, Henrique dedicou-se incansavelmente para garantir que seus filhos recebessem uma formação religiosa de excelente qualidade. Ele acreditava que essa base era essencial para prepará-los para a vida e também para um futuro além deste mundo terreno. Quando tinha apenas dois anos de idade, em 1880, Gema começou a frequentar um berçário particular. Desde cedo ficou evidente que ela possuía uma inteligência precoce e uma devoção especial, além de um espírito de oração muito desenvolvido para a sua idade. Seu amado irmão Gino também frequentava aquele mesmo berçário e os dois compartilhavam não apenas a convivência, mas também as devoções espirituais. Gino, em particular, demonstrava um forte desejo de se tornar sacerdote e essa aspiração elevada o aproximava ainda mais de Gema. Havia entre eles uma conexão que fortalecia não apenas o natural vínculo familiar, mas também foi essencial para que eles descobrissem suas vocações religiosas. Gino, por exemplo, sempre dizia que Gema era sua fonte de inspiração para seguir o caminho sacerdotal. Gema aprende finalmente as primeiras devoções e é uma excelente aluna de catecismo. A verdade é que, aos cinco anos de idade, ela sabia ler perfeitamente o breviário para o ofício da Virgem Maria, por exemplo. A pequena Gema, quando tinha sete anos de idade, pressentiu que uma tragédia mudaria sua vida para sempre. Ela pressentiu que em breve ficaria sem a presença de sua querida mãezinha. A doença e a morte da senhora Aurélia Land foi um evento doloroso para a Gema. Isso fez com que a menina se aproximasse cada vez mais de sua fé, encontrando consolo e refúgio na oração e na devoção à Nossa Senhora. Gema guardou fortes lembranças de sua mãe. Em algumas ocasiões, essa mulher santa pegava sua filha no colo e, apontando para o crucifixo, compartilhava com ela sobre as dores de Jesus. Gema também se lembrava, por exemplo, das muitas vezes que sua mãe lhe pegava no colo e era também neste momento que sua mãe geralmente chorava. E Gema não entendia o que se passava até que um dia, sentada no colo de sua mãe, ela quis saber a razão desse choro. E a mãe disse que sempre desejou ter uma menina e que Deus lhe concedeu essa graça. Então a senhora deve estar muito feliz, mamãe, disse a menina também chorando. E depois de alguns momentos, sua mãe lhe disse Gema, eu estou doente. Em breve terei de deixá-la. Eu gostaria tanto de ter mais tempo para ficar contigo. Para onde a senhora vai, mamãe? Ao paraíso, minha filha, com Jesus e os anjos. Naquele dia, Gema teve consciência de que poderia ficar sem sua querida mãezinha. O que seria dela sem sua amorosa mamãe? Gema tinha muito medo de perder sua mãe, que além de tudo, era sua educadora espiritual, sua amiga e confidente. Em breve, Gema passará por duras provações até compreender a necessidade da virtude do desapego. Gema foi à missa e ali a pequena menina com muita devoção ofereceu a Jesus aquela missa pela recuperação da saúde de sua mãe. Naquela missa, Gema sentiu algo diferente. Ela ouviu uma voz e olhou para os lados para ver quem falava com ela e viu apenas as pessoas assistindo à missa. Então ela olhou de novo para o altar e ouve a voz novamente que lhe dizia Gema, você permite de bom grado que eu leve a sua mãezinha comigo? Sim, mas só se o senhor me levar junto também, disse a menina. Não, Gema. No momento você ficará com o papai. Depois eu também vou levá-lo ao céu. E Gema disse sim. Quando a missa acabou, ela foi correndo para casa. E quando entrou no seu quarto, colocou-se diante do crucifixo e começou a chorar. A Aurélia Land estava com tuberculose. Essa era uma doença devastadora e altamente contagiosa. O que a ciência sabia naquele momento era que essa doença afetava os pulmões, causando tosse persistente, febre, perda de peso e fraqueza. As taxas de mortalidade eram altíssimas. Uma das formas de tratamento era o isolamento dos pacientes em sanatórios, onde ali eles recebiam cuidados paliativos como repouso e ar fresco. Mais adiante, com a descoberta da bactéria que causava a doença, foram desenvolvidos alguns tratamentos mais eficazes. Algumas personalidades conhecidas contraíram essa doença, como por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, conforme já falei aqui no episódio 6 da série especial A Família Martã. Santa Bernadette Subiru é outro grande exemplo, conforme nós vimos aqui na série A Santa de Lourdes, ela que esteve entre as irmãs da congregação da Caridade de Nevé. E finalmente temos outro caso bastante conhecido, que foi Santa Agostinha Lívia Pietrantoni. Ela adquiriu a doença, mas se recuperou e pôde reassumir suas funções de enfermeira no hospital onde trabalhava, conforme já falei aqui também no canal. E a senhora Aurélia recebeu dos médicos um diagnóstico bastante desanimador. Não havia esperança para a mãe de Santa Gema. Mesmo diante da terrível doença que lhe consumia, Aurélia encontrava forças para levar os filhos à igreja todas as manhãs, buscando assim, na comunhão com Deus, coragem para enfrentar suas dores e se preparar para o inevitável sacrifício. Sua determinação e devoção eram um testemunho emocionante de sua fé inabalável. Até que um dia, Aurélia foi isolada em um quarto, separada do esposo e dos filhos. Aquele foi mesmo um golpe terrível em toda a família e Gema, inconformada com a separação da mãe, ia todas as noites às escondidas ficar ao lado dela ouvindo sua voz, suas histórias e rezando junto com ela. Foi dona Aurélia que ensinou a Gema a importância da oração. Nessas visitas, às vezes, Aurélia não conseguia falar nada de tão fraca que estava. Mas o pai de Gema descobriu isso. Ele ficou muito preocupado, pensando que a menina poderia também contrair a doença ou até mesmo morrer de amor junto com a mãe. Por isso, ele enviou a pequena Gema para viver um tempo na casa de seus tios maternos, o senhor Antônio e a senhora Helena Lande, que moravam em San Genaro, uma cidadezinha que ficava ali a alguns quilômetros de Luca. E foi ali na casa desses tios que Gema recebeu mais tarde a notícia da morte de sua mãe. Testemunhas contam mais tarde que, num primeiro momento, a menina ficou literalmente inconsolável. Gema estava com oito anos de idade quando protagonizou uma das cenas mais dramáticas de sua vida. Sua tia Helena, que era a irmã de Aurélia, ela registrou essa lembrança dizendo que, quando a menina recebeu a notícia, permaneceu imóvel olhando para a tia e, em seguida, falou serenamente. Ah, quanto a minha mãezinha sofreu! Mas agora ela está no céu e ali ela não sofre mais. Os últimos dias de Aurélia foram marcados por uma demonstração de profunda fé. No auge da febre e da tosse que lhe lacerava seu peito, Aurélia exclamou, de bom grado eu ofereço voluntariamente minha vida a Deus para que eu possa obter a graça de ter meus oito filhos comigo no paraíso. Aurélia passou por cinco anos de um doloroso processo de purificação que a tornou mais digna do céu. Esses anos de lento martírio foram uma provação para sua alma e uma preparação para a vida eterna. Era o dia 17 de setembro de 1886 quando Aurélia Lande Galgani aos 39 anos de idade entregou definitivamente sua alma a Deus. Com o desaparecimento da mãe uma grande tragédia se abateu sobre a família Galgani. Diante do vazio deixado pela esposa o senhor Henrique agora estava diante de um grande desafio. A princípio muitos parentes se ofereceram para ficar com as crianças e foi assim que Gema por exemplo continuou a morar em San Genaro na casa de sua tia materna Helena. Mas alguns meses depois o senhor Henrique conseguiu reunir novamente a família e ainda chamou sua irmã Helena Galgani para ajudar a cuidar da casa e também das crianças. E os membros da família estavam agora novamente reunidos para celebrar o Natal mas aquele Natal foi muito triste silencioso apesar de ter muitas crianças na casa. Ninguém poderia ocupar o lugar da mãe cuja ausência era sentida em cada momento mas Gema não estava triste a menina demonstrava uma força superior a sua idade. Ela dizia Oi por que todos estão chorando? A mamãe está no céu. A mamãe Amém. Amém.